Seguinte, eu pensei em fazer um tipo de vídeo bem diferente, né? Já que eu sempre faço vídeos de Fall Guys no Gacha Club. Dessa vez eu vou tentar meio que fazer uma brincadeira, que é fazendo algumas Brawlers femininas no Gacha Club. Isso mesmo. Primeiro eu decidi começar fazendo a Ems de Brawl Stars. Sei lá, velho, a Ems foi a única Brawler que saiu na minha cabeça do nada. Então eu decidi fazer ela no Gacha Club primeiro, né? Até porque ela é bonita, na moral, velho. Aí, pra fazer a Ems no Gacha Club, ok, demorou um pouquinho pra fazer, porque eu tive que olhar a imagem dela e essas coisas e ficava difícil de eu fazer ela, tá ligado? Até porque eu não sei como é que ela é se eu não olhar a referência dela. Por quê? Eu não jogo Brawl Stars, velho. Bem, aqui está o resultado da Ems, né? Por sinal ficou horrível. A Shelly, diferente da Ems, ela foi muito fácil de fazer. Eu acho que pra quem joga Brawl Stars concorda comigo, né, velho? Mas, mesmo assim, é aquela coisa. Eu tive que olhar a referência dela porque, novamente... Ok, eu acho que eu não preciso contar. Mas, pra fazer a Shelly, a Shelly foi a mais de boa. Me senti mais tranquila, né, e mais calma pra fazer, né, velho? Até porque, se tem coisa difícil pra fazer, eu fico meio que mais detalhista, né? Agora, a Shelly. A Shelly não é tão detalhista assim, né? Tipo, ela não tem tanta coisa assim, que nem a Ems. Então, me senti tranquila fazendo ela. Então, né, tá aí a Shelly no Gacha Club. Então, bora pra última Brawler. Última Brawler que decidi fazer foi a Piper. Eu sei lá, velho. A Piper também foi uma das Brawlers que, do nada, saiu da minha cabeça. Não me perguntei o porquê. Mas, sei lá, eu sempre quis tentar fazer a Piper no Gacha Club. Então, eu meio que tive a sua oportunidade de fazer ela pela primeira vez. E, cara, eu gostei bastante do resultado. Não sei se ela ficou igualzinha. Como eu disse, eu não jogo Brawl Stars. Mas, eu sei lá, velho. Eu andei vendo a referência dela, né? Porque, óbvio, tem que ter referência. E eu achei que ela ficou legalzinha, né, velho? Só acho que ficou legalzinha. Não sei. Podem falar a opinião de vocês. Então, né, finalmente a Piper ficou pronta. Eu achei bonitinha. Tchau, tchau.